É só? Oh, oh, oh! Galo, aqui ó, tá com pouco sangue. Ah, tô. Vem, vem dar um zoom, dá um zoom da roleta. Dá a mamada aqui. Não, não dá uma mamada, cara. Vem, 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 dá a mamada, dá a mamada pra recuperar. Como é que mama? Aperta F, eu acho. Aí, ó, aí papai, dá a mamada pra tu ficar na pude. Ué. Tava com sangue, ó, pegou metade do meu sangue. Ué. Humilde. Good, né? Área da floresta descoberta, beleza.